Música Queridos amigos e irmãos, Preparando-nos para celebrar o sexto domingo da Páscoa, vamos imaginar Jesus no cenáculo com os discípulos e pedimos de amá-lo e observar as suas palavras, as palavras que precisamos deixar ressoar em nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e o Pai viremos e faremos nele nossa morada. O Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas e lembrará a vocês tudo o que eu lhes tenho dito. Não fiqueis perturbados. Eu vou e voltarei. Se vocês me amassem, ficariam alegres porque eu vou para o Pai. Eu lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. Quem ama, observa a palavra do amado. Mora com ele e nele. Vive dele e o conhece. O fruto do amor de Jesus é a comunhão com ele. O filho que nos faz entrar em relação com o Pai e nos faz viver do amor recíproco deles. Amar a Jesus é observar a sua palavra, que nos doa o Espírito da verdade. Jesus não nos abandona. Nos deixa a sua paz e a sua alegria, fruto do Espírito de amor. No Evangelho, nós ouvimos uma passagem tirada dos discursos de despedida de Jesus, referidos pelo evangelista João no contexto da última ceia. Jesus confia aos apóstolos seus últimos pensamentos, como se fosse um testamento espiritual, antes de os deixar. O texto deste domingo põe em evidência que toda a fé cristã está centrada no relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem ama o Senhor Jesus, no seu íntimo, acolhe a Ele e ao Pai, e graças ao Espírito Santo, acolhe no seu próprio coração e na vida pessoal, o Evangelho. indica-se aqui o centro do qual tudo deve partir e ao qual tudo deve conduzir. Amar a Deus, ser discípulos de Cristo, vivendo o Evangelho. Beber sempre em Cristo, fonte inesgotável. Reforçar a nossa fé, tendo a peito a formação espiritual, a oração pessoal e comunitária, a liturgia. Viver com simplicidade em relação intensa com o Senhor. Caminhar decididamente para a santidade. Não nos contentar com uma vida cristã medíocre, mas, a começar por nós mesmos, buscar o essencial. Isto é, amar mais a Jesus Cristo. Também a passagem dos Atos dos Apóstolos nos fala do que é essencial. Na Igreja Nascente, houve imediatamente necessidade de discernir o que era essencial e o que não era para uma pessoa ser cristã e para seguir Cristo. Os apóstolos e os demais anciãos fizeram uma reunião importante em Jerusalém, que nós chamamos o Primeiro Concílio, sobre exatamente este tema, devido aos problemas que surgiram depois que o Evangelho havia sido pregado aos pagãos, aos não-judeus. Assim, foi uma ocasião providencial para compreender melhor o que é essencial. Acreditar em Jesus Cristo, morto e ressuscitado pelos nossos pecados e amarmos-nos como Ele nos amou. Vejam, porém, como as dificuldades foram superadas, não fora, mas dentro da Igreja. Nós chegaremos ao essencial somente se vivermos na Igreja, em profunda comunhão com os nossos pastores, se formos uma presença ativa na comunidade, células vivas, pedras vivas, sentir parte da Igreja, viver a fé, sentindo-se parte da Igreja, amar a Igreja, deixar-se guiar por ela, nas paróquias, nas dioceses, ser um verdadeiro pulmão de fé e de vida cristal, uma verdadeira aragem fresca. assim é a Igreja. Uma grande riqueza e variedade de expressões em que tudo é reconduzido à unidade. A variedade reconduzida à unidade e a unidade é o encontro com Cristo. Afinal, uma Igreja missionária e um campo específico onde viver a missão é a cultura. Daí a importância de manter viva a relação entre a fé e a cultura a que nós pertencemos. E nós fazemos isso através, sobretudo, da piedade popular. Quando, por exemplo, levamos em procissão no crucifixo, com tanta veneração e amor ao Senhor, não cumprimos um mero ato exterior, mas indicamos a centralidade do mistério pascal do Senhor, da sua paixão, morte e ressurreição, que nos redimiu. E indicamos, primeiramente, a nós próprios e depois à comunidade que é preciso seguir Cristo ao longo do caminho concreto da vida para que este Cristo nos transforme. De igual modo, quando manifestamos uma profunda devoção pela Virgem Maria, nós apontamos a mais alta realização da existência cristal. Aquela que, pela sua fé e obediência à vontade de Deus e também pela sua meditação da palavra e das ações de Jesus, é a discípula perfeita do Senhor. Esta fé, que nasce da escuta da palavra de Deus, é, nós temos que manifestá-la em formas que envolvem os sentidos, os sentimentos, os símbolos das diferentes culturas. e deste modo, é, nós temos que transmiti-la aos irmãos, especialmente às pessoas simples, àqueles que Jesus chama no Evangelho os pequeninos. Na realidade, caminhar juntos, por exemplo, para os santuários ou participar em outras manifestações da piedade popular, levando também os filhos ou convidando outras pessoas, é, em si mesmo, um grande gesto evangelizador. É isso que nos lembra o documento de Aparecida. Quando as pessoas vão para os santuários, quando levam a família, os filhos, estão precisamente fazendo uma ação evangelizadora. Por isso, eu preciso continuar a fazer isso. e é necessário que cada um seja verdadeiro evangelizador. As nossas iniciativas devem ser pontes, estradas que levam a Cristo a fim de caminharmos com Ele. E, neste espírito, nós permanecemos sempre atentos à caridade. Cada cristão e cada comunidade é missionária na medida em que transmite e vive o Evangelho e testemunha o amor de Deus por todos, especialmente por quem se encontra em dificuldade. Precisamos ser missionários do amor e da ternura de Deus. Sejamos, pois, missionários da misericórdia de Deus que sempre nos perdoa, sempre espera por nós e nos ama tanto. E pensamos ao Senhor que oriente sempre a nossa mente e o nosso coração para Ele como pedras vivas da igreja para que cada um das nossas atividades e toda a nossa vida cristã sejam um luminoso testemunho da sua misericórdia e do seu amor. Assim, caminharemos para a meta da nossa peregrinação terrena para aquele santuário belíssimo para Jerusalém do céu. Lá já não há templo algum. O próprio Deus e o Cordeiro são no seu templo e a luz do sol e da lua cede no lugar a glória do Altíssimo. Que nós possamos contemplar esta visão bonita. Senhor Jesus, nosso verdadeiro amigo, tu não nos deixas sozinhos e queres que estejamos onde tu estás, junto ao Pai. Quando observamos a tua palavra, moramos contigo e em ti, vivemos de ti e te conhecemos. Tu não nos abandonas, mas realizas o sentido da tua vinda entre nós. Nos deixas a tua paz e a tua alegria, fruto do espírito de amor, o espírito da verdade que nos liberta da mentira e nos faz viver no amor do Pai. Senhor Jesus, deixa-nos a tua paz, plenitude de toda bênção que nasce do amor e floresce na alegria. A tua paz que nasce do teu amor, mais forte do que a morte. A tua paz que nos torna concidadãos dos santos e familiares de Deus. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.